Bem amigos, estamos aqui em Caicó para visitar uma mulher do nome Laurentina. Ela assinou a nossa reportagem para exatamente falar sobre essa questão que envolve ameaça contra a mulher. Ela relata a nossa reportagem que vem sendo ameaçada de morte em sua residência. E o pior, essas ameaças de morte que ela vem sofrendo, ela teve um AVC e ficou com a perna sem movimentos. E ela pede justiça, vem para cá, ela mora aqui em uma rua bem próximo ao Aterro, como é conhecido aqui no acesso ao bairro Barra Nova. E a gente vai exatamente conversar com ela agora, para saber da senhora Laurentina, a sua história, como é que tudo aconteceu, que providências ela vem tomando. Porque na realidade é uma senhora que vem sendo vítima de violência. E essa violência, ela precisa ser freada no Rio Grande do Norte, contra a mulher no Brasil inteiro. Vamos conhecer a história dela. Já estamos aqui no interior da casa da Maria Laurentina de Farias, ela tem 65 anos de idade. Vamos conversar aqui com ela. Com licença, dona Laurentina, podemos entrar? Vamos entrar aqui na casa dela. A dona Laurentina resolveu chamar aqui a nossa reportagem até a sua casa, para a gente ouvir um pouco da história da dona Laurentina. Ela tem um drama que ela vem passando na sua vida. E ela resolveu chamar a nossa reportagem da TV União aqui, para contar que drama é esse. Dona Laurentina, inclusive a minha ouvinte no programa, na rádio, me escuta todo sábado às 106 FM, né? É, é isso. E a senhora veio para conversar com a gente, e eu acredito que embora a senhora tenha sorrido agora para a gente, mas a história não é de felicidade. Não é de felicidade. Qual a história, dona Laurentina? É, eu fui ameaçada de morte pelo meu vizinho, Nilson Marcelino de Souza, o meu vizinho aí. Eu estava dormindo, a tardezinha, dia 13. Ele chegou na casa da mãe dele, bagunçando, quebrando as coisas. Aí, eu acordei atordoada, pensando que era até uma briga no aterro. Aí, quando eu me acordei pelas palavras, ele me atingindo na minha porta, em frente ao meu portão, dizendo à mãe que, não sei porque, que a mãe queria amizade comigo. Eu era uma velha safada, eu vou matar ela, safada para fora velha, safada que eu vou lhe matar. Aí pronto, nisso aí eu perdi o sentido, perdi o movimento da perna direita. A senhora andava normalmente com a perna direita? Ah, não. Extraía a perna dela, olha só. A senhora, por causa desse problema, a senhora ficou, perdeu o movimento da perna. Foi, eu tive um AVC. Aí, por conta desse problema, eu perdi o sentido e fiquei com a perna esquecida, direita. Aí fui para o hospital, né? Liguei para a polícia. A polícia disse que eu ligasse para o SAMU. O SAMU veio me pegar, na minha residência. Eu não vi nada, o SAMU foi quem me levou na marca. E eu não caminhava, sem caminhar, até eu dar mais cena. Aí cheguei no hospital, quando eu acordei, eu estava no hospital. A senhora não tinha um movimento normal do braço e da perna, ou não tinha? Não tinha, não. Eu já tinha tido um AVC, faz 16 anos, mas abalou muito. Eu perdi o sentido e fiquei com a minha pressão alta, nervosa. Na hora que ele disse isso, eu não tive coragem de ligar para ninguém. Atacou a desenteria. Pronto, foi aí. Foi na hora que eu liguei para a polícia. A polícia passou para o SAMU. Aí o SAMU veio me pegar, virou para lá, para o hospital comigo. Aí a menina do SAMU disse, ela chega aí na casa dela, ela estava muito nervosa. De ir para São Aldo, dizendo que tinha sido ameaçada de morte por um vizinho. Aí pronto, aí foi. Eu digo, eu não sei nem o que é que passou comigo. Para mim foi um pesadelo, um sonho. Aí nisso eu mandei chamar, a menina ligou para a minha irmã, Lúcia. Lúcia, de fato, uma faria foi quem registrou o boletinho. Aí Lúcia veio para o hospital comigo, ficou comigo. Aí o médico deu um laudo. Eu estou com um laudo aqui, estou com um boletinho aqui, na minha residência. Aí os meninos falaram, quando a senhora sai daqui, vai diretamente à delegacia. Eu fui à delegacia civil, estava fechada. Aí fui à delegacia da mulher. Mas não tive condições de descer do carro, porque eu estava muito abalada. E estava com a perna sem movimento. Minha irmã entrou e eu fiquei no táxi. Ela resistiu o boletinho de ocorrência, como eu tinha sido ameaçada de morte. Lula, Valentina, passado esse período, até em quanto tempo que isso aconteceu? Isso foi no dia 13 de fevereiro. De lá para cá, a senhora já foi chamada para alguma audiência? Já foi... Fui chamada à delegacia da mulher. Aí estou com o boleto que tem de ocorrência, estou com o laudo do médico que deu. Eu quero justiça e quero segurança. Que para onde eu saio tem que passar por a casa dele. Eu quero segurança. Porque eu estou sendo ameaçada, estou correndo risco de vida. Meu filho, meus netos. E a minha saída é por aí. Tudo para onde eu vou é por aí. E tem que passar em frente à casa dele. Quer dizer que até o momento ele não foi chamado, não foi intimado. Como é que é o nome dele? É João Anilson Marcelino de Souza. Agora, aí é vizinho da senhora. Vizinho, vizinho. O que complica, né? É. Aí a gente fica, né? Porque hoje em dia está acontecendo as mortes, né? O povo matando por qualquer coisa. É perigoso. Então, eu estou correndo risco de vida. Meu filho, meus dois netos, que passam por colégio por aí. Toda saída por aí. E eu quero pedir ao promotor, doutor Vicente, e ao juiz, doutor Luiz Cando Vilaça. Quero pedir segurança a eles. E quero passar por eles dois. E a senhora está sentindo ameaçada de morte. Sentindo ameaçada de morte. E ainda não fiquei boa, não. Ainda estou meio perturbada da cabeça. Fiquei esquecida. Coloco uma coisa num canto, não sei mais onde eu botei. Aí sai, volto, vem pegar. É assim, fiquei assim. Dona Valentina é mais uma mulher vítima das ameaças, da violência que a gente vem observando, crescente em todo o Brasil. E essa mulher, até então, tinha uma vida normal. A perna agora não tem mais um movimento, por causa da situação que ela passou, de ameaça, de sofrimento com o vizinho. A senhora, então, espera que essa situação possa ser resolvida, né? Seja resolvida. Eu espero que seja resolvida, porque eu tenho um problema, tive um AVC e tive internada. E foi um abalo muito grande. Tive pressão alta, dor de cabeça. Passei cinco dias da minha irmã, porque não tinha condições de voltar para casa. Aí eu sei que aconteceu isso no dia 13, no sábado, dia 15. Ele tornou a bagunçar na casa dele. Aí o irmão chamou, ele foi preso. Aí foi meu filho que disse a ele. E aí, Nilson, minha mãe vai voltar para casa. Como é que vai ficar? Ele fez assim. Que não estava nem aí. Diz, depois, se você matar a minha mãe, eu faço o mesmo. Eu faço o mesmo com você, porque minha mãe vai voltar para casa dela. Ok, então a gente está aqui, dado espaço para ela. A gente deseja boa sorte para a senhora. Espero que as providências possam ser tomadas. Infelizmente, Vilma é mais um caso de uma mulher vítima da violência. Mora sozinha, tem deficiência física, ameaçada de morte. Ela quer alguma providência por parte da justiça. Boa sorte para a senhora, tá bom, Ana Laurentina? Espero que a situação possa ser resolvida. Resolvida. Se resolva tudo bem, a paz. Eu quero a paz na minha vida. Paz. Que eu vivia tranquila na minha residência. Hoje não tenho tranquilidade mais. Porque a gente, na minha saudade de morte, não tem tranquilidade. A gente, na minha saudade de morte, não tem tranquilidade. A gente, na minha saudade de morte. A gente, na minha saudade de morte, não tem tranquilidade. Legenda Adriana Zanotto